É, já faz um tempo que eu tô tentando entrar no meu servidor e eu não consigo. Então, gente, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva. Se você também quer entrar no meu servidor do Bloxfrit, é só você ir aí no link que tá na descrição. Você vai pro canal da minha namorada, lá ela também tá postando um vídeo de uma saga de Bloxfrit aí. E bagulho louco, mano. Quero ver aí como vocês vão reagir a isso tudo, como vocês vão, né, ir lá, acompanhar a trajetória da Laura, mano. Não tem coisa top vindo por aí, então já vai lá, acompanha ela, demorou? E eu também vou deixar meu Discord aí na descrição, onde eu vou começar a fazer um grupo aqui de Robrox. Então, se você quer entrar, se você quer fazer parte aí da minha trajetória, entra aí que o bagulho vai ser doido. Mas é o seguinte, meus guris, meus queridos, o negócio é que hoje é o seguinte. Pelo título aí, mano, vocês já estão vendo basicamente o que vai acontecer, o que vai rolar. Mas eu queria, antes de tudo, explicar, né? Falar o que vai acontecer e o porquê que eu estou tomando esta atitude, né? Até porque, né? Eu acho que eu devo uma satisfação a vocês. Bom, no começo, quando eu comecei a jogar... No começo, quando eu comecei. Quando eu comecei a jogar Bloxfrit, né? Eu falei pra vocês que eu não ia comprar nada de Robux, né? Só que, mano, eu acabei que mudei de ideia. Por que você mudou de ideia, João? Por que você está fraquejando? Pera aí, mano, deixa eu ver um negócio aqui. Dá pra sair pulando infinito? Não, dá pra sair pulando infinito, não. Bom, mas o que aconteceu? Basicamente, eu peguei a Dragon. E a Dragon, pra gente terminar de upar ela, é 350. Tem muitas coisas que eu ainda não terminei de upar. Por exemplo, a nossa Black Lag ali, ó. Ela está na maestria 348 e falta um pouco aí pra gente poder terminar. E, mano, maestria é daquele naipe, tá ligado? Daquele jeito. Se eu pudesse pegar o dobro, eu pegava. Então, por isso que hoje, mano... Tipo assim, eu vi que quando eu comprei o barco, muita gente não falou. Até porque, porque não sabe que aqui no Bloxfrit tem uma loja com coisas que você compra com Robux. A gente tem aqui, ó. Tipo, simplesmente tem dinheiro ali onde você compra, que eu não recomendo. Tem também fragmentos que eu não recomendo, né? Se você quiser comprar, enfim. Tem impulsionador de XP, né? De 15 minutos, que é 25 Robux. Uma hora, que é 100 Robux. Seis horas, que é com a hora de 150. Mano, eu não acho que isso aqui, tipo, vai valer a pena. Tipo assim, obviamente que você paga bem mais barato. Mas tu não vai ficar 24 horas jogando, tá ligado? Então, mano, se um dia você for pegar na sua vida, pelo amor de Deus. Pega no máximo aqui. Que isso aqui acaba dando o mesmo, tá? Pega de 15 minutos picado, que dá no mesmo. Vai pegando de 15 em 15. Se você tiver que sair, tiver que fazer alguma coisa, você... Aqui tem a mudança de raça, né? Que a gente pode virar... Nossa, agora fugiu da cabeça. A gente pode virar humano, fishman, skypea e milk, que foi o que eu tô agora. Tem também aqui pra resetar as estatísticas que vocês falaram. Aqui pra dar spawn nos chefes. E aqui temos a loja de itens, né? Onde tem os barcos mais rápidos, que foi o que eu comprei. Tenho 2% de chance na queda dos boss. Tenho 2x mais dinheiro. 2x mais maestria, que é o R$452. E tenho aí ouro, que é R$1.200. E, mano, qual que é do Dali? Qual que é do... Mano, eu tenho esse prêmio aqui, ó. Mano, eu não sei porquê, mas eu já sou prêmio. Então, tipo assim, sei lá. Mas... O que que eu estou querendo dizer com tudo isso? Nossa, mano, eu gosto de sair fazendo curva com o Dash. Mas por que que eu estou fazendo isso? Porque, mano, já faz um tempinho que eu tô tentando upar a maestria da Dragon. E eu não estou conseguindo upar da maneira que eu gostaria. Por que que eu não tô conseguindo upar? Porque, mano, é difícil, tá ligado? Tá complicado, tá tensa a situação. Então, hoje, por causa disso, eu decidi que eu vou comprar aí, né? E hoje também tá sendo algo icônico, porque a gente tá no segundo dia aí, né? De... Hoje é o segundo vídeo de Blocks Elite aqui no canal. Então, mano, deixa aquele likezão. E, cara, eu vou comprar o dobro de maestria. Estou confirmando agora. Estou comprando ao vivo com vocês. Eu comprei, dobro de maestria. Já está ativado. Por que, mano, eu quero upar tudo no máximo, literalmente. Eu quero pegar 600 aqui em tudo. Então, isso vai me ajudar pra caramba. O de XP, eu não vou comprar. O de XP, mano, é só se aparecer código, aparecer alguma coisa assim. Aí, eu irei de comprar. Até o momento, não irei comprar nada. Então, né? A gente fica aí nesse aguardo. Mas eu não vou comprar nada disso por enquanto. É... E eu nem pretendo, mano. Nem pretendo. Eu quero parar a raça. Talvez, como eu disse, eu tenha umas ideias de alguma série de Blocks Fruit. Onde eu vou fazer um negócio que vai ser diferente. Que eu nunca vi. Pode até ter, mas eu não vi. Então, mano, eu quero fazer um negócio... E, cara, ó. Ó a maestria como vem, mano. 143. Cara, derrotar mais um aqui... Cara, o negócio vai vir com força, hein, mano. E isso é bom que é infinito, rapaziada. É só uma vez que tu compra. É infinito. É infinito. Eu acho que de tudo, eu acho que é o que mais vale a pena. Por que, João? Você não acha que o XP vale a pena? Ó, vamos concordar um negócio aqui comigo. Tipo assim, mano. Uma das maiores graças do jogo é você upar. Certo? Certo. Upei, beleza, João. E aí? Tá? Upei, e aí? E aí? Aí, mano. Que o dobro de XP vai acabar. Ele só vai ser útil quando o jogo atualizar de novo. Que daí, tipo assim, o Blox Fruit atualiza, né? E... E aí, tipo assim, basicamente... Mano, eu gosto de vir aqui pra ficar pegando os baúzinhos. Aí, depois que o jogo atualizou, né, mano? Você pode upar mais alguns levels aí e tal. Mas a maestria, mano... Saiu cinco fruta nova. Tu tem que upar cinco fruta. Ah, tem um monte de coisa... Mano, tipo assim, é mais infinito, tá ligado? Porque, mano, se você for juntar... Só de fruta aí falaram... Sei lá, quantas frutas tem? Deve ter umas dez. Mano, só aí já tem seis mil levels de maestria pra você upar. Que se igualam ao seu level aqui normal. Então, tipo assim, você vai ter que upar de qualquer jeito. Então, tipo assim, por isso que eu falo que a maestria vale mais a pena. O level já é aquele negócio que tu pode dar uma seguradinha ali e tal. E... Entendeu? Então, a gente dá aquela seguradinha de zoleia, aquela seguradinha de brabo. Deixa eu vir aqui e já dá aquele ritão. Tamo juntão. E, cara, agora eu vou conseguir, tipo assim, upar tudo. Ah, quer upar tal fruta? Upa. Quer upar tal fruta? Ah, upa. Mano, se a gente derrotar um boss, mano... Eu acho que eu vou fazer isso, hein? Vou terminar só de derrotar esses maledeto aqui. E daí eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar derrotar o Jeremy, que eu nunca consigo. Outra coisa também que eu penso em comprar e eu não sei se vale a pena. Eu vou deixar isso na mão de vocês, se eu compro ou não. Que é o dobro de chance de drop, mano. Não sei. Eu acho que eu vou tentar pegar na raça mesmo, sentir na pele o que vocês sentem aí. Porque eu não tenho gente que não pode. Graças a Deus, eu tenho a condição de poder comprar. E, mano, eu quero proporcionar isso pra vocês. Logo, logo, logo mais, logo menos. Eu estarei arrumando um jeito de fazer isso daí. Cara, todo mundo vai ser lindo, maravilhoso e beneficiado, ok? Então, vamos chegar aqui no Break. No Break, no Break, no Break. Ó. Só no XP dele. Tome ele. Ó, ele morre queimado no foguinho, mano. Acho que isso pira demais, velho. Hoje eu tirei X1 com um rapaz, que eu não vou dizer o nome. Talvez se ele ver o vídeo, ele venha me cobrar depois. E eu fiquei surpreso que eu quase ganhei, mano. Se eu tivesse mais, tipo, sei lá, o chuveiro de fogo, eu teria conseguido, hein, mano. Teria tomado uma Corsa, hein, meu rapazinho. Você sabe o que eu tô falando de você, né? Só tô te dando uma alopradinha só mesmo, de meme. Nossa, eu não matei, mano. Cara, eu tiro muita pira nesse ataque do dragão, mano. Porque, tipo, ele joga mó longe, tá ligado? Mó doideiro. Deixa eu ativar o elmo aqui. Que eu tô ativando... Nossa. Eu esqueço que esse aqui tem que segurar. Tá, aqui eu já venho, ó. Já toma, ali. Tá, só usar mais esse. Aí a gente usa esse. Mata, pronto. Missão cumprida. Vamos já dar aquele vazare. E eu vou ir atrás do... Do propriamente dito aí que eu disse. Do... Do Jeremy, mano. O Jeremy... Amor, eu tô até hoje tentando pegar a capa do... Do... Do desdranhento, mano. E eu não pego, velho. E eu não pego, mano. Ô, aí é tristeza, velho. Aí é tristeza, mano. E eu quero pá, né? Obviamente a dragon pegar 350, pegar transformação. Aí eu acho que ela é uma fruta já bacana pra gente pegar na raid. Tem a Buda, mano. Nossa, eu peguei a Buda muito tempo atrás. Falei, é ruim. Não quero. E, mano, eu preciso fazer um vídeo de respeito com ela. Porque, mano, o rapaz aqui, o João, que tá no meu... Na minha... Na minha crew, ele falou, mano, é bom. Eu confio. Eu confio. Tá bom, eu vou confiar. Eu vou aproveitar que a gente vai no Jeremy. Aí a gente vai poder ver quanto é que a gente vai upar. Geralmente eu upo um, dois levels de maestria, dependendo do level que eu tô, assim. Tipo assim, eu digo num level mais upado. Obviamente se for ali com uma fruta, sei lá, qualquer coisa, level 1 vai ser bem mais tranquilo. Então, né, mano? Já vamos em assim. Eu gosto de usar essa agilidade, mano. Acho filé, velho. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar o Jeremy. Ele só falta ele estar morto, tá ligado? Eu fiz todo esse trajeto à toa. Bom. Ih! Não! Sobe! Lararim! Ele tá aqui, ó. Já vou chegar como? Ih! Não deu pra chegar estralante, não. Ih! Já me deu socão, rapaz. Nossa! Não tem parede pra dar o meu socones. Tá, peraí. Já vai voltar. Toma ali. Já tomou tudo o soco. Boa! Aqui já toma. Aqui já toma. Já toma. Mano, esse aqui é o que eu pago mais uma lasca, mano. Só que eu quero logo pegar o... O diabo, mano. Aí que o negócio vai ficar louco. Toma ali. Toma. Toma. Hoje o Jeremy só toma. Toma, eu vou dar um chutinho, nego. Peraí, deixa eu te dar uns bicudão, rapaz. Aí, agora morreu. É, eu nunca pego a capa. Maestria 247. A gente upou dois devis de maestria. Cara, eu nunca pego a capa desse maledeto, filha da mãe. Ai, ai. Fazer o quê, né? Tristeza da minha vida. Nossa, eu tenho 27 levels aqui pra mim gastar. Vamos para... Mano, eu tô priorizando a minha vida agora. Tô priorizando a minha vida. Eu vejo que muita gente fala, João, dá pra você resetar e tal. É que, mano, eu já basicamente... Eu já resetei o que tinha pra resetar. Não resetei o que tinha pra resetar. Eu não quero mais resetar. Era aquela época que eu tava, tipo assim, me frustrando muito. Agora, tipo assim, já tá mais suave. Vamos ver. O Doffa tá aqui. É, correu no Esafrado. Ó, toma. Se eu tivesse aqui, ele só ia tomar no caneco. Tá, eu vou lá no Diamond. Não vou pegar a missão dele, não. Não tem problema, não. Não vou ligar pra isso, não. Cara, aí a gente ainda tem tempo pra upar, né? Se o meu objetivo, por enquanto, não é pegar level 1525. No dia que for, aí a gente pega level 1525. Cara, tem o outro aqui, que é um que eu não derrotei até hoje, mano. Que é o que fica aqui, mano. Na Green Zone, mano. Até hoje, eu não derrotei esse bicho. Eu vou derrotar ele. Isso aqui eu vou pegar a missão. Porque a missão, ele já é mais dificinho de matar. Então a missão já dá aquele bônus de Tisp. E, cara, sempre é bom você derrotar a boss, né? Pra poder ganhar aquela maestria extra, ó. 15 milhões, nada de mal. Deixa eu ver, ele tá aqui? Tá. Então já vamos aqui, ó. Já toma. Já toma um socão do dragão. Ero! Já toma aqui, ó, de ladinho. Vamos lá. Já bate e corre. Toma de ladinho. Já toma um socão. Pou! Nossa, deixa eu sair daqui. Ih, rapaz. Acho que foi meio errado aí teu ataque, hein? Toma, ali. Opa. Não, fica aqui em cima. Fica aqui em cima. Cai lá embaixo, não. Lá embaixo é coisa ruim. Inclusive, deixa eu te mandar pra lá de novo. Não, não. Nossa, mano. Deixa eu jogar ele pra fora, então. Vai lá pro oceano. Volta aqui pra cima. Ah. Sai fora, rapaz. Você tá achando que você tá se metendo com quem? Tá achando que você tá se metendo com quem? Eu sou um cavaleiro negro, tá ligado? Ai, mano. Eu tô assistindo muito o Black Cove ultimamente. Black Cove. E eu quero terminar de assistir logo pra começar a assistir o One Piece, mano. Toma, ali. Toma. Nossa, eu vou ter que esperar. Calma aí. Deixa eu dar um bicudinho aqui. Ah. Não. Ah, não tem problema, não. Domínio, recompensa, problema. Não ganhei nada. Ah, mano. Eu não queria matar ele no Death Step, mas eu não sabia que tava dando tudo assim, não. Ih. É. Derrotado com sucesso. Fiquei feliz por ter derrotado ele. Ah, mano. Eu não queria ter derrotado ele assim, não, velho. Queria ter usado ali o Medidor de Fúria. Bom, pelo menos aí, pegando 250, a gente consegue já dar aquela Liberettes, né? No nosso dragão, pra poder ficar mais fortão, pra poder ficar mais blindão. Daquele jeitão. E, cara, eu queria fazer um vídeo, né? Mostrando pra vocês tudo, tudo, tipo assim, liberando o dragão no máximo e tal. Até porque eu ainda não fiz isso. E, cara, eu acho que eu vou deixar esse gostinho guardado pra vocês. E eu, talvez, acho que eu vou terminar de upar a Black Lag, mano. Porque eu acho que eu consigo matar mais rápido usando a Black Lag. Só faltava uma loginha, né? Porque, mano, aqui dentro já daria pra eu usar a loginha. O problema é que eu ainda não me desfiz da dragon, porque eu vou upar a dragon até o máximo. Essa é a intenção, tá, rapaziada? Eu quero upar a dragon até o máximo. Já deixa eu chegar aqui, ó. Vamos lá, a Zé tá com os dois. Ó, já toma, né? Já toma ele do surrão. Cara, e assim eu vou... Nossa, mano, olha pra onde a maestria já foi, cara. Ô, mano, isso é um absurdo, velho. Tá, deixa eu vir aqui enquanto a minha skill volta. Cara, eu tenho que usar... Eu sempre fico com preguiça e eu quero ficar batendo quando eu tô usando estilo de luta. Mas eu tenho que começar a fazer. Olha isso, mano. Eu tô upando, tipo assim, 100k de maestria por vez, mano. Vai ser hoje... Mano, hoje que eu não durmo. Laurinha, Laurinha, hoje tu não me vê. Hoje tu não me pega, não. Vou upar é tudo, meu papai. Toma. Não, não, não. Eu posso usar o dragão, mano. Não é proibido? Deixa eu voltar aqui no... No macho. Ó. Nossa, 350. Tá doido, velho. Tá doido. Upa muito rápido, mano. Cara, isso aqui vai ser uma mãozaça na roda. E vai dar pra eu terminar de upar o dragão também muito rápido. Já toma aqui. Já toma aqui, ó. Já toma a sequência. Cara, eu preciso da chama do diabo pra daí começar a fazer as coisas. Tem os outros estilos de luta que eu quero desbloquear pro V2, né? Que eu vou fazer isso. E o bom é que isso também me força a upar, né? Se tem alguém torcendo que queira que eu upe o mais rápido possível, isso vai me forçar a upar. Nossa, isso é um negócio à toa. Também tem que ir nos ectoplasma que eu tenho. Todos os ectoplasma aqui que eu preciso comprar. Na verdade, é 100 de ectoplasma. A única coisa que eu consigo comprar com os ectoplasma é o que fica aqui, rapaziada. Quem puder comentar. Cara, eu vou sair disso aqui rico, mano. Porque, ó. 3 com 3 dá 6. Aqui 9. Deixa eu ver aqui. 12. Aqui já dá mais um 15. Mano, 18 mil nessa brincadeira eu pego aqui. Rapidinho, velho. Rapidinho, mano. 18 mil, cara. Muito bom isso daqui pra ficar farmando gold. Enquanto eu upo aqui. Não vou querer sair desse lugar aqui tão cedo. Toma. Toma. Ó. Mano, um tomo praticamente e eu mato. Aí eu só finalizo aqui com dois bico dão na cabeça e já era. Nossa, coisa linda. Mas, rapaziada. Deixa eu só derrotar isso aqui. Só por questão de honra mesmo pra terminar todas as missões. Toma. Já tomou, né, papai? Já tomou, hein? Vral. Agora só tomo bicudinha. Bom, mas, rapaziadinha. É isso, mano. Foi mais um vídeo de Box Freak. Espero que tenham gostado. Se você não se esquece, deixe aquele likezão. Fortaleça a firma. Tamo junto no próximo vídeo. É nóis. Tchau. Tchau. Vamos. Letra te Talent. Well. E aí